Olha aquela mulher, não para de olhar pra mim aquela mulher ali, chega nela, mas de que jeito? Como é que eu chego na mulher hoje em dia? Chega chegando, mas seja sutil. Top 10 Vinha, 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 vinha! Los versiones en espanhol para la carboncitos del chicharito Venga, 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 venga Me vai, me vai, me vamos Venga, 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 me vai, me vai, me vai, me vai Venga, venga, venga Me vai, me vai, me vem Venga, 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 venga Vai, 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 vai Unidade, in the best, in the people, independence, the picuinha Come on, come on, come on Ego, ego, ego Pastel, sashimi, sushi Ken, riu, chuli Pica chuchu, chuchu, chuchu Atenção senhoras e senhores, nação jogueira Cavaleiros no pelo, jogando descalço Pica chuchu, chuchu Venga, venga, venga Vol, vol, já foi Venga, 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 venga Obrigado.